A equipe da TVNBR veio aqui na Base Aérea de Brasília acompanhar o show da Esquadrilha da Fumaça. A gente conversa agora com a Gabriela Piveta, que tem um motivo muito especial para estar aqui. Gabriela, por que você gosta de acompanhar esses shows da Esquadrilha da Fumaça? Porque um dos meus maiores sonhos é ser astronauta e esse é um jeito de eu chegar mais perto. Gosta da Aeronáutica Brasileira? Gosta de acompanhar as ações deles? Sim, bastante. Eu até pretendo entrar para o ITA para aumentar a minha chance. O que te impressiona tanto na aviação? O jeito que ela acaba com as leis da física, todas essas agrofacias que eles fazem no ar e as descobertas que podemos fazer. Muito obrigada, Gabriela. A gente continua aqui acompanhando o show da Esquadrilha da Fumaça e eles se apresentam novamente na próxima quarta-feira para comemorar o 7 de setembro. De Brasília, Paola de Hort.